A gente toca a vida para frente, mas o importante é que isso fique registrado e o Rolio Iglesias merece todas as homenagens, porque os nossos amigos, nós temos muitos amigos em comum, ele soube fazer amigos no Brasil porque ele se doou com o seu amor, com a sua delicadeza humana. Exatamente isso, consegui definir o Rolio Iglesias, delicadeza humana. Ele é todo mimoso, ele mima as pessoas. Como que vai esquecer isso? Então, queridos amigos e queridas amigas e webespectadoras, é isso aí. Eu continuo fazendo aqui os ensaios para dançar, para bailar. E também, eu comemoro no dia 18 de outubro, 50 anos de carreira artística. Cantando, dançando, sapateando, dançando jazz, dançando ballet clássico, escrevendo livros no jornalismo cultural, nas artes plásticas e por aí vai. São os meus talentos múltiplos que o meu pai, ele soube me educar e soube que também, que eu desenvolvesse esses talentos múltiplos. Bom, eu acredito que o meu pai está muito feliz comigo, onde ele estiver, lá no céu, porque eu fiz tudo certo e nunca decepcionei o meu pai. Nem quando o meu pai era vivo e nem a memória do meu pai. Tudo que o meu pai me ensinou, eu sigo e vou seguir sempre a arriscar. Ser uma mulher valente, decente e fazer da arte a minha vida. Bom, então, caiu de novo essa sapatilha que o Tom Jobim me deu, essa sapatilha. Eu quase uso ela muito pouquinho, que é pra guardar, né? Mas tem que usar. Mas ela é muito boa, é um couro maravilhoso. Bom, então, queridos amigos e amigas e outros jogadores, então, fazer 50 anos de carreira é muito legal. E coincide porque é o dia do meu aniversário. Porque foi no dia do meu aniversário, com 5 anos de idade, que eu comecei a dançar, a me despedurar na frente do espelho. E o meu pai chegou e falou, bela artista, né? Parabéns, me pegou no colo, me abraçou, me desejou um feliz aniversário. E aí a gente foi, a minha mãe fez um, eu me lembro que minha mãe fez um bolinho, e eu fui lá apagar as velhinhas, 5 aninhos. E o meu pai no colo, e eu tô apagando as velhinhas, e que eu tava com um vestidinho de chita, curtinho, e já, ó, um rebolado ali na frente do espelho. E aí o meu pai chegou e me pegou no colo, ah, minha artista. E desse dia em diante, eu passei a ser artista do meu pai. Então, e aí tudo que vinha em relação à arte, do artesanato, tudo, tudo que eu comecei fazendo arte mesmo com artesanato. Cantando, dançando, e no artesanato, criando brinquedos. Eu tive uma infância extraordinária, tive um pai, eu acho que, acho que, ajudão, eu tenho certeza, eu tive o melhor pai do mundo. Esse livro vai esperar muito os pais a ser, a aprender, né, como é que é ser um pai de verdade. Meu pai era um pai de verdade amoroso, mas disciplinado, duro, soube muito bem me educar. Bom, então é isso. Então, esse ano de 2015, mês de outubro, é o meu mês. Então, eu quero dançar, cantar, ir, e fazer tudo, né, para que vocês conheçam a minha história, e assim a gente possa defender a arte no Brasil. e assim a gente possa sempre lembrar de pessoas inesquecíveis, como Elis Regina, Raul Seixas, Tim Maia, Tom Jopim, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, quem mais? Tantas pessoas incríveis, poetas, Ivan Joqueira, Ledo Ivo, tantos amigos, Antônio Linto, Josué Montelo, Jorge Amado, Zélia Gatay, e muito, muito mais do que isso, eu não posso esquecer, em nome de todos esses meus amigos lindos, queridos, Moacir Esclir, Ivan Lessa, grande jornalista brasileiro, que trabalhou durante muitos anos na BBC de Londres, quem mais? São tantas pessoas, Antônio Linto, a Dona Lili Marinho, uma mulher extraordinária, Dr. Roberto Marinho, uma pessoa docíssima, um amigo, uma pessoa inigualável, está para nascer um outro homem, que se compara a grandeza de caráter, de respeito, de humildade, de força, de coragem, de amor, de doçura, é, o Dr. Roberto Marinho era tudo isso, e muito mais, foi meu segundo pai aqui no Rio de Janeiro, Ivan Juqueira, são tantos amigos, Evandro Lins e Silva, nossa, lembrar de todos esses amigos agora, mas, ó, eu vou ter um teatro, né, que é a Academia de Jorge Amado e Zé Legatá, quando eu inaugurar, eu vou homenagear todos, renovando a GP carreira na arte, e, ó, eu tenho muito orgulho disso, então, a partir de hoje, eu sou, na arte, estou usando esse nome artístico, que tanto está registrado na música do Rúlio, quanto está registrado na minha obra, Nathalie Iglesias, muito prazer, e retomo a minha carreira de atriz, que eu adoro, e, não vou deixar de escrever, é claro, mas a atriz aqui, tá, aqui tá, ok? Um beijo grande, obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho, pelo amor de vocês, tudo que eu faço aqui, eu procuro fazer o melhor, com a melhor, simplicidade, para que vocês possam entender, que, nós, só somos, felizes, e nós só somos, nós só somos, é, inteiramente, realizados, e completos, se nós sim, vivemos, um grande amor, e com muito mais amor, eu volto.